O reagendamento de consultas e cirurgias suspensas devido a greve do grupo hospitalar Conceição começou nesta segunda-feira. Os casos de maior gravidade serão priorizados. A paralisação dos funcionários do grupo encerrou na semana passada. Em virtude da greve de 15 dias dos servidores técnicos do hospital Conceição, 559 cirurgias foram desmarcadas. Para reverter o quadro, os pacientes vão ser contatados. Os hospitais vão ampliar o atendimento e priorizar os casos de oncologia e cardiologia. Nós estamos fazendo o levantamento de todos esses pacientes, nós temos o prontuário de todos eles e nós estamos tentando encaixar essas cirurgias dentro da nossa programação normal. Tentando evitar que suspendam mais cirurgias. Encaixar dentro da nossa programação e talvez, daí depende de um estudo que estamos fazendo, aumentar turnos de bloco cirúrgico, tentar fazer isso durante o turno da noite e alguns mutirões de final de semana. Durante a greve, os hospitais do grupo realizaram cerca de 250 internações a menos em relação ao mesmo período do ano passado. Os atendimentos prioritários vão ser reagendados já nas próximas semanas. A ideia é que assim que nós acertarmos esse cronograma, já começar a chamar. Aqueles de maior prioridade, então, nós temos uma questão legal que é o paciente oncológico. Ele deve iniciar o seu tratamento, quer seja quimioterapia, cirurgia, dentro dos primeiros dois meses depois do diagnóstico. Então, esse vai ser a prioridade. Se tiver algum que estiver dentro desse prazo, nós vamos ter que chamar já na semana, na próxima semana. O encontro discutiu hoje à tarde em Porto Alegre ações de vigilância e saúde que serão adotadas durante o Mundial de Futebol em junho. Segundo estimativas da Secretaria de Segurança e Saúde do Estado, mais de 100 mil turistas devem vir ao Rio Grande do Sul durante a Copa do Mundo. Para garantir o bem-estar dos visitantes e evitar a disseminação de doenças, o Ministério da Saúde vai aperfeiçoar estruturas já existentes e desenvolver ações de prevenção e de resposta a possíveis situações de emergência. Algumas atividades que serão novas incluem a estrutura e a organização do processo de resposta a produtos químicos, biológicos, radiológicos e nucleares dentro do setor saúde. A inclusão de uma nova técnica chamada vigilância participativa com a participação da sociedade no monitoramento e na informação da sua condição de saúde que vai permitir que a gente possa identificar por meio das redes sociais, por meio da informação de cada cidadão sobre a sua condição de saúde. E com isso enviar equipes especializadas para investigar se está tendo realmente uma circulação de algum agente etiológico novo. Nos preparativos para a Copa, prevenir é o melhor remédio. A vigilância em saúde do estado vai inspecionar hotéis, bares, restaurantes e demais lugares de grande circulação para assegurar as boas condições de alimentação e de estadia. É muito importante garantir a segurança sanitária do visitante, no sentido de realizar inspeções sanitárias nos hotéis, nos restaurantes. Vamos também ficar monitorando a questão das doenças que costumam acontecer no nosso meio na época do inverno, tanto a gripe como problemas de meningite e outras doenças que costumam acontecer. E também monitorando a chegada de doenças que não estão tão frequentes aqui, como o malário, como o sarampo e como outras doenças que possam estar vindo de outros continentes. 130 novos fiscais agropecuários começaram hoje um curso que capacita os servidores nas áreas de inspeção. Os fiscais vão receber aulas práticas e teóricas durante cinco semanas. A parte teórica do curso é feita em Porto Alegre. Já as aulas práticas serão realizadas em unidades locais ou estabelecimentos de inspeção no interior. No total, serão cerca de 180 horas de aula. A maioria dos servidores vai para as regionais reforçar o trabalho de fiscalização e inspeção de produtos de origem animal. Terminou neste final de semana mais uma etapa da interiorização do Executivo Gaúcho. Na região dos Campos de Cima da Serra, a comitiva do Palácio Peratini foi acompanhada por integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. O queijo serrano ganhou status profissional. Continua sendo produto colonial, mas as famílias que o produzem agora vão poder expandir sua comercialização. Essa microqueijaria, localizada no município de Bom Jesus, foi a primeira a ser registrada e legalizada pela Secretaria Estadual da Agricultura. Até hoje, nós só podíamos vender dentro do município. E agora, com esse selo, a gente vai poder vender para fora do município. No Nordeste do Estado, pelo menos mil famílias produzem o queijo serrano. É um produto de mais de 200 anos de história, com documentação comprovada, e que é a grande renda da agricultura familiar e dos pecuaristas familiares desta região. Nossa grande preocupação não começou só lá no queijo em si, neste queijo lá, no fabricá-lo. A gente pensou e pensa dentro desse projeto em atuar lá no campo, com todo o rebanho dessas propriedades, tendo todo esse cuidado da cadeia de produção deste queijo, até que chegue à mesa do consumidor com qualidade. A interiorização do governo também foi até vacaria. Para uma plateia de empreendedores, o governo falou sobre o programa gaúcho de microcrédito, que já emprestou 315 milhões de reais para 52 mil micro e pequenos empresários em todo o Estado. É o maior sistema de microcrédito do país, comparado com o território. Uma economia, para ser sadia, ela tem que ter uma rede de micro e pequenas empresas muito forte, com a atenção de políticas públicas eficientes. Também em vacaria, o encontro do governo foi com os produtores de maçã. O município produz cerca de 70% da fruta no país. Nas últimas décadas, o Brasil passou da condição de grande importador para de exportador de maçã de qualidade. O setor, após 4 ou 5 anos de crise, volta a retomar o crescimento, volta a ser puljante novamente no setor econômico, de importância para um setor que tanto traz divisas e tanto traz economia para o nosso Estado e nossa região. A interiorização do governo foi finalizada no município de São José dos Ausentes, com a participação de representantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social para debater questões regionais. Espaço que integra o sistema de participação cidadã e, no nosso caso, em São José dos Ausentes, o nosso intuito foi ouvir o setor produtivo, receber os seus pleitos e fazer daquela oportunidade mais um momento de acúmulo em relação às políticas públicas do Estado de apoio ao setor da silvicultura. Assista depois do intervalo. Campanha da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre arrecada fundos para a reforma do prédio da Escola de Música. Campanha da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre.